O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor de nós, Pai e ação, o nome poderoso do Senhor. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, Senhor, o Senhor é o Senhor, amém. O nome poderoso é Jesus, o Senhor é o Senhor. O nome poderoso é nosso, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, amém.